Oi gente! Oi gente! A gente agora vai gravar pra vocês uma pizza de frigideira que aqui eles fazem, que é maravilhosa É um lanchinho sagrado da noite, ele sempre faz uma variaçãozinha, tem dias que ele bota com ervilha, sem ervilha Eu amo qualquer variação e agora a gente vai aprender como é que faz pra vocês não ficarem mais com fome E antes de fazer qualquer coisa, clica logo em curtir Se você não está inscrito no canal, se inscreve rapidão porque a gente tem vídeo toda semana E são vídeos bem bacanas, vídeos de passo a passo, vídeos de receita e tem até vídeos de lero lero E às vezes com a participação da estátua lá atrás, de aqueles Então vamos lá pra uma pizza maravilhosa de frigideira saudável, gostosa, deliciosa Um ovo Duas colheres de sopa de leite Quem não quiser leite bota água né Uma colher de sopa de requeijão cremoso Duas a três colheres de sopa de alho poró Se não quiser pegar de podó, eu vou botar uma colher de leite Hã? Pode sim, vou botar cebola Duas colheres de sopa de aveia Uma pitada de sal Duas fatias de queijo Queijo parmesão Tomate, ervilha E um pouquinho de molho de tomate pronto Coloque um pouco de azeite numa frigideira Espalhe direitinho Em fogo baixo, tá? Coloque toda a massa Espalhe direitinho E tampe por aproximadamente três minutos Depois de três minutos você tira Vira ela E é hora de colocar o recheio Gente, em fogo baixo, tá? Coloca um pouco de molho de tomate Espalha direitinho O molho de tomate Depois você coloca Duas fatias de queijo Acho que é o suficiente Mas quem quiser mais pode colocar mais Coloca o tomate picado Depois do tomate picado Você coloca a ervilha Ou palmito Outra coisa que você gostar E o queijo parmesão Ralado por cima Um pouco de orégano E você tampa até o queijo derreter E enfim A pizza ficou pronta Tô aqui, ó Babando Morrendo de vontade E aí Senhora Aquiles vai trazer aqui agora Pra colocar aqui no meu prato Um garfo Faca E Gente, é simplesmente Maravilhosa Essa pizza E vamos agora experimentar Vou experimentar Mas Eu como isso Várias vezes por semana E eu amo Amo, amo, amo Ele fica super gostoso Ai Ó Olha o queijinho Tá quente Maravilhoso Muito bom Muito bom Está simplesmente Maravilhosa Essa pizza Então se você não clicou ainda Em curtir Ainda tá em tempo De clicar em curtir E faça Que você vai amar É rápido É fácil E fica maravilhoso Como lanche Como tirar gosto Sei lá Como qualquer coisa Na hora de comer Um beijo bem grande Pra vocês E tchau